Olá, tudo bem com você? Vim trazer uma breve reflexão que diz Aproxime do trono da graça de Deus Muitas vezes nós sofremos e não sabemos a quem recorrer Mas existe um lugar onde todos que buscam ajuda recebem consolo e direção Este lugar é o trono da graça de Deus e você só precisa ter ele com fé e confiança Você está passando uma situação difícil em sua vida e não sabe a quem recorrer? Eu mesma muitas vezes já passei por essas situações mas eu descobri um lugar onde eu poderia encontrar o meu descanso meu consolo e força para prosseguir na vida Este lugar é o trono da graça de Deus Ele está disponível para todos que se achegarem nele Vou ler uma passagem que está em Hebreus 4,16 que diz Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade Tudo o que precisamos para chegar neste trono da graça Ele nos ateia com confiança A Bíblia diz em Hebreus que sempre é impossível agradecer a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam Esse acesso à presença de Deus só é possível porque Jesus entregou a sua vida a mesma coisa no meu lugar e no seu lugar Foi por causa do nosso coração que Jesus mesmo mesmo sem pecar ofereceu o seu próprio corpo em nosso lugar A Bíblia conta que antes de ele vir aqui na terra as pessoas só tinham acesso a Deus através do sacerdote Ele entrava no templo, aquele templo era fechado e ofereceu o sacrifício de um cordeiro Mas quando Jesus veio à terra, João Batista disse Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Então Jesus é o nosso único intercessor diante do Pai Pois quando ele morreu ali na cruz Aquele véu que separava as pessoas de Deus foi rasgado do alto abaixo Então não há mais bloqueios Não há mais nada que precisa ser feito para que possamos nos achegar a Deus Através do sacrifício de Jesus Hoje você e eu podemos nos achegar a presença de Deus no trono da graça Somente através da oração Que privilégio, hein? Que bênção podemos nos achegar diante do trono e todo poderoso através da nossa própria oração Mas infelizmente hoje as pessoas têm buscado os intercessorios por elas Elas buscam pessoas que muitas vezes podem não fazer nada Buscando uma religião vazia que foi criada por homens O apóstolo Paulo disse que só existe um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo Em 1 Timóteo diz Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens O homem Cristo Jesus Então não seja medido pelo que você ouve das pessoas Firme na palavra de Deus Porque Ele é que tu é a inserção Ela é que vai te trazer as palavras de me do tempo Ela é que eu pelo amor de Jesus E que Ele pode confundir em si De quem luta e a luta não passa Hoje é adiante Aproveite esse momento Para o que você está fazendo E se aproxime do trono da graça Em que as mães do Senhor estão doendo Esse caderno? Ele é aproxime do trono da graça Em seus ouv opponents Para Deus se ovelhar Ele está para o seu caminho Ele está parado em ouvir o teu terreno E que é o sessão A ordem do Senhor Renova o que eu quero sentir Quando o teu âmbito me tocar Ele tem o Walker Gente o Senhor